E eu sempre quis crescer e não existe janta fácil, você não consegue hoje ser um bom profissional só por talento, talento não faz carreira, talento ela te tangibiliza, carreira é suor, é acordar cedo, é se dedicar, é se cuidar, a gente estava falando sobre questões da atualidade, o que é um bom diretor hoje? Um profissional equilibrado, um profissional que está bem, está preparado, estudado, que se cuida, faz exercício, dorme cedo, sabe, tem um acompanhamento psicológico, tem um acompanhamento médico, é um atleta da criatividade, eu acredito muito nessa expressão, você ser um atleta da criatividade, um atleta da sua área, o que é um atleta de alta performance? É um cara... Não para Não para, ele acorda cedo, treina, treina, chuta, chuta, meu pai sempre falou o seguinte, ele me chama de Godo, esse é um segredo nosso Não é mais Não é mais, agora todo mundo já sabe, ele falou assim, Godo, quanto mais você...